Iniciando a entrevista coletiva com o zagueiro Diogo Silva. Diogo, a primeira pergunta. O setor defensivo do Botafogo evoluiu muito nos últimos jogos. Antes, muito criticado. A que se deve essa evolução? E por que os outros setores do time não apresentaram essa mesma evolução? Olha, isso é muito bom que a gente tenha tido essa evolução defensiva, né? Porque no começo do campeonato a gente vinha sofrendo bastante gols. Mas eu acredito que isso se deve ao trabalho conjunto, né? Onde a marcação já começa lá no ataque. Então, muitas vezes a bola já chega quebrada para nós lá, já chega controlada. E a gente conseguiu, nesse segundo turno, melhorar essa condição nossa defensiva. E isso tem ajudado bastante nos jogos. A segunda pergunta para você, Diogo. O Botafogo tem a melhor defesa do retorno da Série B. Com seis gols sofridos em dez partidas. Você acredita que esse número positivo é o fato do time ter passado a atuar com três zagueiros? E você tem uma meta de pontuação para atingir os nove jogos restantes do Botafogo na Série B? Quantos pontos você acredita que o Botafogo consegue somar? Cara, eu acredito que essa consistência defensiva, ela se dá pelo conjunto ter melhorado na marcação, né? Independente se está jogando com três zagueiros. Até quando eu estava jogando com dois zagueiros também, a gente, nesse segundo turno, já havia tomado menos gols. Então, acho que cada um entendeu a parcela que tem, a responsabilidade que tem na marcação, desde o ataque, no setor do meio e na defesa. Então, isso colaborou para que a gente pudesse tomar menos gols nesse segundo turno, né? E em relação à pontuação, cara, a gente busca jogo a jogo. A intenção do clube e a nossa, com certeza, é somar o máximo de pontos que puder. Então, a gente vai pensar jogo a jogo. Já temos um jogo muito difícil amanhã e a gente espera sair com um bom resultado de lá. A próxima pergunta, Diogo. A defensiva tricolor vem marcando nos últimos jogos em Santa Cruz. Nas bolas paradas, a zaga também vai para a área adversária. O Marcelo está dando essa liberdade para os homens de defesa irem para o ataque? Sim, então, nos últimos gols que nós fizemos aqui, tanto do Jean como do Tassio, eles estavam jogando mais na linha da frente, por isso essa chegada deles em situações de gols. E nós, desde o início, já estávamos tendo essa liberdade de ir nas bolas paradas e ir para a área. Só que, de um tempo para cá, a gente tem aprimorado, como eu disse na entrevista anterior, que a gente deveria melhorar essa questão da bola parada. E a gente está procurando evoluir e melhorar para que chegue no jogo. A gente sabe que muitos jogos hoje são definidos na bola parada. Então, a gente também vai tentar ganhar jogos assim também. E a última pergunta para você, Diogo. O campeonato está na reta final. O Chamusca disse que o objetivo é ficar entre os 10 primeiros e a situação com respeito ao rebaixamento está tranquila. Você acredita que, devido a este momento, o Botafogo pode se beneficiar mesmo jogando fora de casa contra o Ituano, que está em uma situação mais complicada? Bom, independente se está no final, reta final do campeonato ou meio do campeonato, o nosso objetivo não mudou. A gente vai, joga todos os jogos a fim de ganhar. A gente treina para isso. A gente não mede o adversário por classificação. Nós temos os nossos objetivos e é pensando nos nossos objetivos que nós vamos até Itu para fazer um grande jogo.